e aí e aí amigos youtube beleza aqui quem tá falando é o andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentar aqui para vocês agora de um jogo bem diferente que a gente que eu peguei né na psn plans aqui já tem um tempo também já tem uns dois meses que eu baixei baixei esse jogo e só agora eu vou fazer um gameplay comentado aí para vocês não me peçam para falar o nome desse jogo que é uma merda não consigo falar vai é a aurus ao merda deixa quieto vai o nome tá aí na descrição na descrição não no título do vídeo e tá aparecendo aí para vocês aí beleza um jogo assim indy é meio indy eu acho que ele acho que ele é indy mas é bem legal é bem bem interessante e agora vamos começar aqui a jogar deixa eu deixar marcado aqui exibir tempo o legal que ele é legendado em português do brasil galera deixa eu aplicar e vamos brincar um pouquinho aqui velho pessoal que está acompanhando aí o canal não esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei e adicionando vídeos favoritos beleza e eons de batalhos entre os quatro irmãos dawn day dusk e noite com seus conflitos não não esqueçam de avaliar o vídeo e não esqueçam de avaliar o vídeo finalmente o deities decide to negotiate peace an agreement was struck where in turns one would rule over the entire mortal lands for a period of time while the others would lay dormant the lands prospered like never before free from the destruction of war celebrating the fortune of peace but unfortunately the slightest deviation from their normal waking order would crumble their whole delicate system the world was held together with gentle transitions don return light back into the world after night had covered it with darkness day release the script to pass control to dusk yet even in harmony protection was desired discreetly one of the four brothers kept hidden a mighty remnant from the war prepared to call upon his ancient weapon to manage and defend his domain this is the awakening of dawn's champion a room aurora auro 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 nome dos bichos aqui ceremony felt abnormal there was a sense of urgency during the rites and some were even omitted depart once and wait for instructions at the border of my domain from the grave tone of his master a real instantly felt the seriousness of his awakening é bem estranha aqui a jogabilidade né galera me faz lembrar algumas algumas coisas me faz lembrar aí do trai é trai é trai né ele joguinho meio de é nesse mesmo jeito aqui mas e essa movimentação do personagem esse pulo sabe do que que me faz lembrar me faz lembrar de rei leão do mega drive do super nintendo vai ó parece o simba pulando né velho é bom o analógico direito aqui movimenta aqui a posição do personagem o l1 galera l1 pula olha que diferente mano vamos lá ele é meio complicadinho tá ligado se acostumar com a jogabilidade tá aqui é uma espécie de checkpoint né sem olhar para trás hein sem olhar para trás velho beleza novo recorde tá um minuto e pouco vamos para a próxima aqui carregue e tente melhor tempo tá aqui vai dar uma complicadinho agora hein opa tá aperte l1 para dar um impulso na direção do movimento use as investidas para mover movimentar-se no ar beleza as investidas também quebram certas paredes tá essa daqui a gente vai ter que quebrar a isso aqui ó isso aqui ó isso aqui é a investida que diz ali no tutorial né ele é as belé as lá E aí e aí e aí e aí e e aí o opa checkpoint eita pera aí e aí e aí até sei o que tem que fazer e aí beleza deu certo o cara não não será aí velho será aí de onde vai vir agora beleza beleza maravilha não pode vacilar ali não se ficar esperando já era Tá, vamos jogar essa terceira aqui, né E aqui deve ser bem mais complicado, hein, galera Vai pra cá, ó, ó, peraí Ê, peraí, velho Ah, aqui, ó Peraí, peraí, peraí Teletransporte, aperte R1 para ativar um orb na direção da mira Controle direito Aperte R2 para teletransportar-se ao local do orb R1 para baixo, para reduzir a força Atire no inimigo Teletransporte-se para dentro do inimigo para destruí-lo É, tá complicando, velho O Bragknights aqui, mano Ô, peraí, velho Pronto E aí? Ué, o bagulho foi pra outra tela Ah, não tinha nem o que fazer, velho Deixa eu ver Ô, rasqueira Não Caralho Caralho, que bosta, mano Ê Ê Ê, tava precisando morrer mesmo, viu Ah, tá Ah, entendi Você meio que deixa o bagulho mais lento, né É, não pode ficar tão lento também, né Pronto E agora? Peraí Bieta Beleza É, quanto mais tempo você segurar aqui, mais lento ele vai sair, né Ah, vamos por aqui Puta, que bagulho chato, velho É difícil Ó, o bicho tá dormindo, velho Tá, eu já sei como é que é que faz Beleza Ah, agora eu vou ir aqui pro lado, vamos ver, cara Vamos dar uma complicada aqui Ou não Foi aqui que Deixa eu ver Ixi, aqui já complica, hein, mano Opa, opa Tá, deixa eu pensar, né Aqui, ó Aqui, ó Uma entradinha, né Foi Sai, sai, sai Puta, vou morrer Ah, mano Puta, fui teletransportar Foi me teletransportar pro bicho ali Bem embaixo do raio, tá ligado Oh, caralho Oh, caralho Que merda é essa, mano Puta, que bagulho chato, truta Eita Eita Dá nem tempo de eu pensar, velho Tá Isso aqui, cara Ah, mano Só encostar e morre, velho Nossa, que zique, hein, mano Pronto Pronto Tá Aí pra gente matar os inimigos A gente tem que se teletransportar pra dentro dele Né Eu também quis explodir, mano Essa merda Beleza Tem um caralho em cima, velho Meu Deus Pula, pula Uh Uh, vou me matar Só que não Ah, não Ah Não Ah, não, velho Peraí Ai, caralho Fiz merda Fiz merda Vou ter que sair dessa Ah, malandro Tá tirando, velho Pronto, mano Mano, muito louco Muito louco, velho Muito louco Bom, é isso aí, galera Só um gameplay comentário desse jogo Meio doido aqui Mas deu pra gente conhecer, né Mais uma novidade aí Um canal pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de Clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos Beleza Um grande abraço E até o próximo vídeo, pessoal Falou